Um terremoto de 7,8 graus de magnitude na escala Richter sacudiu o sul do México nesta terça-feira. Com uma profundidade de 10 quilômetros, o sismo teve como epicentro a cidade de Ometepec, na costa do estado de Guerreiro. Nas ruas, a população viveu momentos de pânico. Escolas e edifícios foram evacuados pelo temor de que houvessem réplicas. O presidente Felipe Calderon disse que não foram registradas vítimas mortais. O tremor foi sentido em Michoacán, estado do México, Veracruz, Distrito Federal e até na Guatemala.